Gente, então, hoje eu vou faxinar a sala. Olha a zona que tá. Aquelas almofadas brancas ali, aquilo ali não faz parte do sofá, tá? Essa aqui é do outro sofá. Então, olha ali, bolsa, sacola, tudo ali, caixas que não eram pra estar ali. Tá uma zona essa sala. Este outro sofá, capacete, brinquedo, um pano ali. Então, gente, tem que faxinar isso daqui, tirar tudo, dar uma geral. Daí eu vou limpar o chão também, vou arrumar, vou passar um produto no sofá. Embaixo do chão eu vou colocar 500ml, 500ml de água, pra 200ml de vente. Está muito suja, então eu vou dobrar. Seis, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Você nunca vai ter a sacred stone. Oh, isso é um louco. E aí E aí E aí Esse pequeno tá pura mancha Ai, eu quero ver se o produto sai Essa mancha aqui Aqui tá preto Parece graxa Tá bem sujo Tá bem sujo Tá bem sujo Tá, agora tem que esperar duas horas Pra o produto fazer efeito Ai, como ficou limpinho, olha só Ai, nem parece mesmo sofrer O produto é maravilhoso, saiu todas as partes pretas As partes pretas que tinha Pequeno também Limpinho Então agora tem que esperar duas horas Pra deixar o produto agir Depois vim com o aspirador e aspirar Então, gurias, hoje eu vou fazer a faxina da sala No chão da sala aqui Vou usar três, botei três litros e meio de água O ajax, festa das flores Vou botar três tampas Olha Vou botar o detergente Só uma Fazer assim Uma tampinha Uma tampinha desse Pratice Aqui Gente, vou usar esse aqui Eu não sei como é que é o nome disso aqui Mas ele é Ó Ele é todo desse negocinho aqui, ó Daí tu encaixa aqui E tu pode botar o produto aqui dentro, ó No dia a dia dá pra fazer assim Colocar o produto Colocar a água E só passar assim o paninho por cima E vou Muito bem Passei Fiz bastante espuma ali Com esse coisinha aqui, ó Com esse paninho aqui Com essa vassourinha Vou molhar na água limpa E agora vou Vou tirar o excesso do sabão Agora vamos lá Uma palestra Passei 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 E aí eu faço esse aqui para tirar o sabão. Daí agora eu vou vim com um pano com um pano com a vassoura um pano com a vassoura seco e vou passar um pouquinho desse pratice aqui. Só vou botar um pouquinho, que ele é um cheirinho bem... Deixa um brilho maravilhoso no piso. O brilho que esse produtinho deixou no chão e o cheirinho maravilhoso, muito, muito bom. Nossa, não dá para ver aí bem certinho como ele deixou brilhoso, como ele deixou cheiroso. Gente, agora eu vou usar um lustra móveis, esse da Poliflor aqui de lavanda. O cheirinho é muito, muito bom. E aí ele dá aquele brilho, né? Nossa, como muito. Ai, que cheirinho bom. Que cheirinho bom. Que cheirinho bom. Cheira velhinha, filha. Cuidado. Então, tudo limpinho. Não é, filha? Ai, maminha. Ai, maminha.